Onde é o Guilherme do Velo? Salve, salve! Me preside o momento como sua diretoria! Bateria! Bateria, meu irmão! Rapaziada, bateria! Comunidade! Dá certo sim! É muita habilidade de um povo! Canta! Canta! Bateria, vambora! Vambora! Bateria, minha vida! É paixão, é cultura! Amor, quem ajuda o meu corso? Bateria, meu irmão! É vida! É paixão, é cultura! Amor, quem ajuda o meu corso? É, sim, é, sim! Amor, quem ajuda o meu corso? Na sinfonia de carnaval Bate-nura, cifranco, São Pires a pé Em fim, eu sou de Noréu No fogão do Guarardim Membro de inspiração Correjeira a emoção Campira-curu, corretra a sessão Com a arma caipira Em fim, maquiando na canção Minha vila, em barroco Em barroca de carnaval Bate-nura, bate-nura, cifranco, São Pires a pé Minha vila, em barroco Em barroca de carnaval Bate-nura, bate-nura, cifranco, São Pires a pé Regi no arreio, regi no arreio A cruz das flores é a graça da primavera E no guardado da princesa camporeira Lembra a dose do maré Tirando a volta do pé Que vende o mundo salvar Ao som do padeiro Correndo as suas exigências A gente não faz de grande Eu sou o samba que abraça a noite E desde o dia Onde de anos, ou dentro em poesia A sua voz e o meu ativa O padeiro A minha vila É paixão É cultura Amor Eu sou o meu coração 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 É paixão É cultura Amor Eu sou o meu coração Eu sou a minha vila Com a dedica do lúdica A sinfronia desde carnaval Partido é do Igrado, do Igrado e do Izaquiel, peço de Noé Lula, canto para mim, tempo de inspiração Correia, lenda e moção, campina do rumo, floresta e fechão Com a alma, caia e cria, maquiando na canção Correia, lenda e moção, campina do rumo, floresta e fechão Correia, lenda e moção, campina do rumo, floresta e fechão Correia, lenda e moção, campina do rumo, floresta e fechão Correia, lenda e moção, campina do rumo, floresta e fechão Correia, lenda e moção, campina do rumo, floresta e fechão Correia, lenda e moção, campina do rumo, floresta e fechão Correia, lenda e moção, campina do rumo, floresta e fechão Correia, lenda e moção, campina do rumo, floresta e fechão Correia, lenda e moção, campina do rumo, floresta e fechão É cultura, amor É cultura, amor É cultura, amor É cultura, amor